Buenas, meus amigos! Esta aqui é uma acordeona da 7.000 Soprani, uma acordeona bem antiga, dos anos 60, mas que está muito boa. A gente fez um polimento nela, revisamos a afinação, o pole também está em bom estado, o teclado bem alinhadinho. É uma terça de voz oitavada, então, esta aqui, 120 baixos, reduzida, e quarta de voz nos baixos. Um acordeon bem pequeno, mediu apenas 40,5 cm, então, para uma criança de 8 ou 9 anos, aí já tem condição de tocar. Pesou um pouco mais de 8 kg, pesou 8 kg com 50 gramas. Veja a foto na balança aí, Tchê, clica neste link azul e visite o site, veja todas as acordeonas disponíveis aí, tá bom? Beleza? Vamos ouvir então o som desta acordeonita aqui, Tchê? Cordeoma reduzido, né? Terça de voz. Então, como é oitavada, tem as vozes do basson, clarinete e o piccolo. Tem as três vozes. O registro master, então, nos dará a voz do harmonium, que é o conjunto dessas três vozes. Vamos ouvir. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O órgão, então, é o conjunto do basson mais o pículo. Vamos ouvir o órgão. O do meio é o master, o harmonio. Depois temos aqui o oboé, clarinete mais o pículo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem as teclas mais estreitas, né? Tem que cuidar pra não errar as músicas aqui. Depois temos aqui o clarinete, né? E por último, então, o som do pículo. Então, tá aí uma acordeonita aí. Pra quem está iniciando, né? Pra quem está iniciando, né? Quer comprar o primeiro acordeon, aproveita que esse aqui tá em promoção. Veja o preço no site aí. Tá ok? Já em terça de voz oitavada, quarta de voz nos baixos. Bem reduzida, né? Apenas 40,5 centímetros. A caixa dela é um pouquinho maior que uma de 48 baixos. Então, pra quem busca um acordeon leve aí, né, Tchê? Vai. Esse aqui é uma boa pedida, hein? Soa muito bom, né? Tá vendo, pessoal? Se tiver interesse, entre em contato aí. Tá bom? Clica no site, visite aí, veja todas as acordeonas disponíveis. Me chama pelo WhatsApp, né? Se quiser passar o teu CEP, eu faço uma cotação. Enviamos para todo o Brasil. Tá bom? Até a próxima. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.